Então, você começou como designer das sobrancelhas e aproveitou dessa sua habilidade para pular para o digital. Exatamente. Como que foi essa minha transição, né? Eu trabalhava o dia todo no estúdio e tudo mais. E aí, eu inventei um produto que não foi lançado ainda. Eu estou até pensando em vender esse projeto, gente. Não precisa investir nisso. Cara, assim, eu inventei um produto para facilitar o nosso dia a dia como designer. Nós temos muito problema com manche, de rena, essas coisas, né? Porque a gente trabalha com isso. Só que a rena mancha tudo. Olhou, manchou. Sim, mancha tudo. Eu pensei, como que eu podia amenizar isso? Aí, eu fiquei. Cara, o que eu podia fazer? Fiquei até que eu desenvolvi um projeto. E nunca mais tive problema com manche usando esse produto. Testei ele por quatro meses. Eu pensei, chegou o momento de lançar. Vou vender isso também. Vendedora na... Vendedora. Aí, eu precisava de cinco mil reais para patentear. Porque se eu lançasse ele sem patente, obviamente, quem copiar e patentear o primeiro, o dono, é aquele, né? E aí, eu precisava de cinco mil reais para patentear. Eu ganhava média de dez a quinze mil como designer de micropigmentadora. E eu até tinha um pouco de dinheiro. Só que... Ah, não. Não tinha. Porque foi quando a gente comprou a nossa casa. E a gente usou tudo que tinha para comprar a casa. Foi. E aí, eu pensei assim... Cara, eu preciso de cinco mil reais. Aí, eu comecei a ver que o pessoal trabalhava com digital. Um pouco como afiliado. Eu disse, o que é isso no digital? Porque eu também não conhecia, né? E aí, eu comecei a pesquisar. Só que, eu confesso que no início, eu tinha um pouco de preguiça de começar algo novo. Eu acho que muita gente tem. Começar um negócio do zero. Porque eu já tinha começado um negócio do zero. E eu sei o quanto isso é. É difícil, cansativo no início. Pensei, cara, eu vou começar de novo. E se der errado. E se der errado. Cara, eu trabalho o dia inteiro no estúdio. Eu vou ter que começar outro negócio. Mas eu pensei, eu preciso de cinco mil. Vou fazer cinco mil e vou parar. Um ano depois. Então, eu comprei, acho que, cinco cursos no início. Cinco cursos? Cinco. De marketing digital. De marketing digital. De afiliados. O primeiro curso que eu comprei, eu não me identifiquei com o mentor. Depois, com a metodologia. E assim por diante. Eu estava achando uma dificuldade em cada curso, né? E aí, até no último, o meu marido falou. Cara, tu vai gastar de novo? Mais trezentos reais? De novo? Eu disse, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Porque às vezes, a gente desiste, né? Muitas das pessoas me falam direto. Ah, eu já comprei dois cursos. Tá, mas às vezes não era aquele. Às vezes tu não se identificou, né? Com a metodologia. Com a metodologia, com o ensino, com o mentor, tudo. Então, eu falei, eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. E deu. E aí, o último deu certo. Ah, porque era uma mulher. Meu público é muito feminino. Então, é mais fácil, né? De vender. E aí, eu comecei com aquele. Primeiro mês, sessenta mil reais. De cara. De cara, sim. Mas qual que foi a metodologia que tu aplicou? Não precisa dizer exatamente a metodologia que você aprendeu. Mas o que você acha que foi o diferencial para tu conseguir sessenta mil reais no primeiro mês? Eu acho que foram N motivos. Mas os principais. Eu vejo muito afiliado que quer vender, só que eles não estudam mal a página de vendas do produto. Sabe? Eu vou largar meu link ali e vai acontecer um milagre. Cem pessoas vão comprar. Não é assim. Então, olha a minha percepção de ensino. Eu fui e estudei a página de vendas do produto. Eu entendi o que era. Qual era o recado que a pessoa queria passar e como ela queria vender. Então, eu fiz anotações, resumidamente, do meu ponto de vista do mercado. Estudei um pouco do curso. Confesso que eu não estudei tudo. É isso que eu ia perguntar. Você assistiu todas as aulas dos cinco cursos? Não. Vou te dizer, cara, assim, esses cursos do mercado de afiliados, eu acho eles muito extensos. Assim, duzentas aulas, vinte, trinta minutos cada aula. Cara, é muito cansativo. Quem compra esses cursos, eles não querem essa... Mas tu acha que é possível passar um conteúdo grandioso e valioso num curso que seja menos minutos, assim? Com certeza. É. Foi exatamente o que eu criei. O meu treinamento, tu não vai encontrar aulas de vinte minutos, quinze. Acho que eu não sei se tem de dez. A aula mais longa é o passo a passo de vendas no WhatsApp. Aí sim, aí tem vinte minutos. Porque daí eu conversei com o cliente ao vivo e mostrei como eu faço a venda. Entendi. É a aula mais longa. As outras, cinco minutos, gente. A gente só precisa de um caminho. Como vender esse celular? Pega ele, põe aqui, faz isso e aquilo. E é isso que eu ensino. De forma prática, rápida e simples. E essa era uma dor que eu tinha dos meus alunos. Tá, e tipo, voltando um pouquinho na sua história, que você tinha falado que aplicou e no primeiro mês deu 60 mil. Ah, é. Como que tu fez isso? Aí, então, eu resumi a página de vendas, os tópicos, né? Fui nos meus stories. Gente, com esse mercado digital, e isso, isso, tipo, tu quer prestar de uma renda extra, tu precisa conquistar isso e aquilo. Ele, eu expliquei pra que que era aquele treinamento. Era pra quem precisava de dinheiro, conquistar alguma coisa e tudo mais. Fiz uns quatro ou cinco stories. Eu tenho esses stories salvos nos destaques, até hoje. Eu salvei os primeiros stories. E aí, no último, coloquei um link no WhatsApp. E aí, deu 800 pessoas. Na época, eu tinha uns 80 mil seguidores, eu acredito. E 800 pessoas me chamaram no WhatsApp do nada. Eu pensei, gente... Opa! Como assim? Só que eu não sabia vender ainda. Porque era tudo muito recente pra mim. Eu não sabia como conduzir a conversa com o cliente. E aí, 800 pessoas no WhatsApp fazem o quê? E agora, como vendo? E agora, com o que que faz? Por quê? Porque os cursos... Não ensinavam. Muita volta. E aí, a gente sai muito confuso. E aí, eu pensei, cara, como eu vou vender? Então, assim, no primeiro mês, mesmo tendo feito 60 mil reais, foi alguma experiência um pouco complicada, assim. E eu fui me... Todos os dias eu fiz uma coisa diferente pra ver o que tava certo. Você ficou assustada quando vi esse... Fiquei. Muito. Cara, eu olhei as mensagens e eu falei... O que que você quer ser... Eu não respondi todo mundo, tu acredita? Eu respondi mais 100 pessoas só. O resto ficou lá, bea sempre. Imagina. Porque eu não sabia como lidar com isso. Sabe? E hoje, eu entendo que a gente precisa desse direcionamento. Cara, quem é afiliado iniciante não sabe como lidar com o digital, porque é tudo muito novo. Então, cara, foi muito extraordinário. Quando eu fiz 60 mil reais, meu marido não acreditava, né? Ele falou... Quando... A gente só acredita quando cai a primeira comissão, né? Cara, quando cai a primeira comissão... Primeira comissão! Será que é real isso? Como eu vou sacar? Mas quando cai a primeira comissão, tu entende. Eu acho que só quem está no digital entende o que eu tô falando. O sentimento, sabe? De fazer a primeira venda. Rola também aquela questão assim, tipo, 800 pessoas no seu WhatsApp e aí você se dá conta da responsabilidade. A responsabilidade. Cara... Que você acabou de criar também, né? Exato. Bah, 800 pessoas querem entender sobre esse mercado, que eu fui ali, fiz uns stories e falei. E elas querem aprender comigo, assim. Elas entenderam que realmente isso é algo legal, sabe? Mas ainda você era afiliada. Afiliada? Eu tô há um mês e meio como produtora. Recente. Recente. Muito. E assim, você começou como afiliada e quem conhece a Suelen sabe que você ensina a vender em qualquer nicho. Qualquer nicho. Então, qual o segredo pra você conseguir vender, assim, em qualquer nicho? Cara, na verdade, a metodologia de vendas, ela é a mesma pra qualquer área. Só que tu tem que ter uma percepção de... a visão diferente. Gente, sabe? Tu pode vender uma xícara com a mesma metodologia de vender o treinamento. Só que a visão que tu tem é que muda tudo. O que tu quer pra tua vida? Qual o nicho que tu quer escolher? Beleza, emagrecimento. Por exemplo. Cara, foca naquilo ali. Cria. Tenha uma esteira de produtos. Usa a mesma forma de divulgação do curso, por exemplo. Cria conteúdos. Tenha... Se tu quer vender sem aparecer, tráfego pago. Então, tem várias formas de vender, sabe? E essa questão de emagrecimento, por exemplo, até... Eu sigo um perfil de comida, assim, receita. Eu tenho certeza que ele pega essas receitas do YouTube. Que é lá no Reels. Cara, o cara já tem muitos seguidores e ele tá vendendo o quê? E-book de receita. Muito. Porque as pessoas, assim, elas compram com os olhos. Então, quando tu mostra que aquilo é fácil de fazer, que tu gerou desejo, as pessoas compram. Então, existem muitas formas de vender através do digital, principalmente no Insta, né? Você usa praticamente o Insta pra vender, né? Hoje, sim. Mas quero voltar ao Facebook, porque eu acho que lá tem muito potencial. Tchau. Tchau. Tchau.